Quem tá aqui levando pra você? Quem tá aqui faça a obra mais do que você? Eu posso falar um pecado aqui? Ele tá aqui na sua casa, na sua morte Ele pode se tirando junto Senhor irmão, querendo glória, vem comigo Aleluia Olha o que a bruma vai dizer, pastor Eu tô sentindo ali nessa casa Isso aí não é chacou de praga Eu tô sentindo ele nesta casa É maior do que Paulo É maior do que Canaço É maior do que Vila É maior do que Anacol e Albuanafás É maior do que Conibes É maior do que Balaciovanna É maior do que Lula Ele tá aqui, ele tá aqui Quem pode se ter ali É maior do que Lula 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 Por isso que você Vai presenciar Nenhum homem pregando pra Paulo na Bíblia Me mostre por favor Algum homem pregando pra Paulo Se você viu alguém pregando pra Paulo Então você é um ícone Na história da Bíblia Porque nenhum homem pregava pra ele Porque quem vai pregar pra um camarada Que mata? O medo que tinha Chegar, dizer Eu sou crente Paulo matava logo Dizia Eu quero me pregar pra ti Paulo Pra dizer que Jesus te ama Paulo pregava logo na prisão Então o povo tinha medo De chegar perto de Paulo Só que Deus não tem medo De chegar perto de ninguém Jesus não tem medo de ninguém Jesus desceu E disse Paulo Tu acha um pam 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 Embaixo Tu tá achando um crente aí Eu vou descer Vamos lá Conte com Jesus Ele falou Salve Porque tu me persegue Ele grita Quem é isso? Olha Olha Jesus Aponta o dedo na cara Paulo E diz Eu sou Jesus A quem tu não acredita Eu sou Jesus A quem tu não honra Eu sou Jesus A quem tu não faz a honra Mas a partir de hoje O negócio mudou Eu desci pra falar com você Agora E quando Jesus Desce Jesus Diz pra ele Só Jesus Em quem você Tá perseguindo Sabe qual foi A expressão Pastor E missionário Do apóstolo Paulo Senhor O que é Que tu queres Que eu te faço Por quê? Porque Deus não chama a crente Pra estar sentando banca Lá vai Segure Manda Tem crente que não quer pegar obra Com medo de sofrer Com medo de pagar preço Então não deixa a mão pra ser ilustramove Deus deixa a mão pra ser obra Eu vou falar Eu não quero não Porque eu tenho medo Eu não quero não Porque eu não tenho capacidade Eu não quero não Porque eu não tenho chamada Eu não quero não Porque é um homem Eu não quero não Porque eu tenho Eu não tenho capacidade De fazer isso Eu não tenho equilíbrio Eu não quero não, porque eu tenho medo de ter Se perseguir bem, meu filho E eu não chamo a crente Pra ser maniquim do vitrine Na igreja E eu chamo a crente pra fazer a obra E trabalhar na missão E eu quero chamar Aleluia, é outra missão